Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, bem com vocês? Eu, Jorge Roupon, da escuridão para a luz do dia. A gente está pronta para sair, aqui em Pomerode são 8 horas e 38 minutos. Hoje o tempo está nublado e está mesmo, não está aquele calorzão que estava em Timbó. Então hoje o destino é a cidade de Rodeio, passando por Indaial e Ascurra. Então serão aproximadamente 70 quilômetros, tá? É isso aí. O dia cinza pode ser que abra, mas a previsão realmente é de tempo ameno. Finalizando ali, então vamos continuar e a gente mostra as coisas à beira da estrada. Bom dia, bora. Então galera, agora vai começar mesmo. O início do segundo dia é ali, tem a plaquinha, vou deixar a foto aí para vocês. E aqui a gente parou para fazer, né, pegar mais um carimbinho aí da credencial do passaporte do quadro europeu aqui no Bazar Pomerode. Galera, super atenciosa, super gente boa aí, faceira, acostumada a convivência com ciclistas. Né? Vamos aí? Vamos. Vamos. O cemitério ali é o quintal da casa da pessoa. Muito louco, muito louco. O negócio aqui, galera, é seguir as setas. Né? Ia falar fita porque eu sou um cara que vem da corrida, né? Coelho de montanha. Mas tá super sinalizadinho aqui, ó. Com setinhas, ó. Setinhas amarelas. Todo o trajeto. Mesmo assim, a gente ainda tem, além da companhia desses belíssimos baixos, a gente tem tudo no celular e também no GPS de pulso da Patrice. E agora, o que a gente vai precisar mesmo é de perna e de fôlego, que começa a subir. Primeiro subidão do dia. Bora. Eu acho que ele vai parar. Isso aí, isso aí. Vai atrás, né? Esperar um pouquinho. Vamos. Pode ir? Vamos lá embaixo. Valeu, valeu. Não, tô de boa. Se eu for passar, eu passo pela esquerda. Gravel. Gravel. Opa. Opa. Senhoras e senhores, cara, pedalzão bem gostoso nesse trecho aqui. Planinho, 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 perfeito pra andar com uma gravel bike. Mesmo que ela não seja uma gravel bike. Fizemos já o primeiro subidão. Vocês viram aí a descida. Com as paisagens espetaculares, sensacional. Bom dia, bom dia. Aí a casa da galera, as casas alemãs e tal. E agora a gente vai pra mais uma subida. Uma serrinha menor do que essa primeira. E vamos descer aí de vez pra Andaião. Vamos, vamos. Senhoras e senhores, Estamos aqui no posto do Alemão. O posto do Alemão, é isso aí. Onde a gente consegue mais um carimbinho aqui, né? Já peguei um carimbinho pra nós aqui, ó. Também, também tem carimbinho pra nós aqui. Uma paradinha bem estratégica, bem legal, porque a gente tá com 23 quilômetros, 20 praticamente, do começo ali, do segundo dia, né? Do Vale Europeu. Então essa parada é bem estratégica. É quando a gente sai lá da selvageria e vem e cruza aqui a rodovia que vai, que leva ali do Menor ao Pomerode. Veio ali, cruzou, e agora vai entrar pra selvageria de novo, sentindo em Daial. É bem legal esse ponto de parada aqui. Tem, ó, Ames, teu, 2,29 unidade. É isso aí, galera. Pode ver que tem bicicleta pra caramba, que a gente tá, né, tá se encontrando aí com um grupo aí, organizado aí, que tá fazendo o rolê também. Só que eles tão fazendo com carro de apoio, sem as bagagens, a gente tá com as bagagens todas aqui. Beleza? Partiu em Daial. Até logo. Tchau. Saindo do posto lá, já meteram asfalto aqui pra galera, ó. Meteram asfalto. E é isso aí. É o progresso chegando. Não acho ruim, asfalto a comunidade merece. Pra gente daqui a pouco, certeza vai começar a terra, porque tá vindo a segunda subida do dia, segunda subida forte. Vamos lá agora. Chegou. Chegou a subida e o asfalto ainda tá aqui. Vamos lá. Olha a felicidade dela. Olha a felicidade dela. Olha, olha só. Arroz, feijão, batata prita, salada e mandioca. E, claro, o chupinho. São 1h14 agora, da tarde. E a gente vai bater esse rango aqui, dar um tempinho. E vamos bater um rango. Vamos bater um rango, né? Pô, R$17 aqui. Muito legal. Vou deixar o nome em algum lugar pra vocês. Beleza? E também vamos falar sobre isso aí no vídeo lá no futuro. Comer. Meu Deus, que fome. Senhoras e senhores, olha só, estamos na ponte Varnov. 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 Não sei como é que é. E o Itajaiaçu, uma ponte pêncil, muito legal, pra carro. Tem um sinaleiro lá, só passa um de cada vez, só passa carro, não passa nem caminhonete aqui. pequenininha, antiguinha, né? E, porra, cabo de asco pra todo lado, segurando essa parada. A engenheira aqui tá pirando. Engenheira aqui... Tá vibrando, tá vibrando. Tá, tá. Tá mexendo demais aqui. Balança, que é um baita de um riozão, né? Que a gente tá falando do Itajaiaçu, o maior rio do estado de Santa Catarina, né? Pô, legal. Diferentão, né? É um desvio do caminho. São 700 metros lá do caminho pra cá. São 700 metros do caminho do... do circuito mesmo, do Vale Europeu, e muita hora tá vindo um carro lá. E a gente fica no cantinho aqui, o carro passa, balança tudo. É diversão pura, pura emoção. Isso aí. Porque abriu o sinal pra ele lá, tá fechado pro outro pessoal ali. Interessante. Agora uma passagemzinha rápida por Ascurra. que agora são um pouco mais de 5 quilômetros, eu acho, até o rodeio. Patrícia Fontana chamando. Oi? Ai, que lindo! Caraca! 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 chique, bacana, estou aqui asada jogando bola e a gente está em... É isso aí, senhoras e senhores, no apagar das luzes e das nossas energias, chegamos em Rodeio, Rodeio. Já temos aqui um pouco mais de 70 quilômetros nas pernas, um dia inteiro de pedal, muito divertido, muito legal, a gente está um quilômetro e pouquinho do lugar onde a gente vai ficar e aí, de lá, eu volto a conversar com vocês. E aqui é isso aí mesmo, ciclovia com calçada, tudo junto e misturado, convivendo em harmonia, olha aí. Tomadinha especial aí da arquitetura local, bem bonita. Verdadeiramente impressionado com o Rodeio, bem bonitinho a cidade mesmo. A gente está aí, todas as casas muito bem cuidadas e tal. Muito bem, meus queridos, queridas, está aí, está aí, linho de amor, né, jantar romântico no aniversário de Patrícia Fontana que nós vamos preparar aí, ó, pão, pão pra caramba, tem queijo. Hoje não teve veganismo aqui, hoje a gente se obrigou a liberar e abrir uma exceção pro queijo, por isso que a gente não fica gralhando, policiando ninguém com relação a isso aí, se for o que a gente achou interessante pra consumir. Tem um, ó, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, um litro e meio de chups. E a gente vai preparar os pãozinhos pra amanhã. Muito legal, é, como é que é? Cama e café stove, né, o nome do lugar. Vou deixar, vou começar o vídeo de amanhã mostrando, né, mais, aqui como é que é. Tem um grupo bem grande, mais de 20 ciclistas aqui também. Então, pô, muito legal. E a gente vai fazer aqui como se a gente estivesse acampando. Meliel, nós vamos fazer aqui, né, o cama e café literalmente aqui. Não tem o café, mas vai ter o suco de laranja. E um pãozinho aqui que a Paty vamos preparar e terminar esse rolê de hoje, beleza? Muito bem, senhoras e senhores, finalizando aqui o rolê. A Patrícia tá escondendo um flagrante aqui, um deles é a pomada pra assadura que a gente teve que comprar. Mas sobre isso a gente fala no próximo vídeo, finalizando agora, 10 horas da noite, tô finalizando a edição do vídeo, esse é o último take, tá bom? Preparar isso aí, subir e tenho certeza que vocês vão apreciar esse rolê. Deixa o seu like, inscreva-se e até o próximo vídeo, que vai ser amanhã. É nóis, valeu, obrigado. Tchau. Tchau.